Hello! A tia já vai aparecer. Aí, tudo bom? Como vocês estão? Em quarto ano, como é que tá cada um de vocês? Tia tá morrendo de saudade das nossas brincadeiras, das nossas aulas. E hoje a tia tá aqui pra mais uma aula, continuação da nossa aula da semana passada, tá? Quero parabenizar quem fez atividade e me enviou. Quem não fez, não tem problema. Tem como enviar ainda, tá? Vai enviando lá pela agenda pra tia poder dar um ok. Que vocês estão participando, tá legal? Mas tem que fazer as atividades. Proposta. Propostas. Antes de começar a aula, a tia quer falar sobre esses códigos aqui. Eu sei que vocês já são quarto ano e vocês já sabem, tá? Mas eu preferi falar mais uma vez. O QR Code que a gente encontra no livro, todos eles, você pode ler com a câmera do celular. Você não precisa de aplicativo mais, tá? E quando aparecer essa imagem aqui de um controle de videogame, quer dizer que você vai abrir uma página de jogo, tá? Ou uma música. Vai ser alguma atividade relacionada à aula, àquela página, tá? E tem cada jogo muito legal. Tem até um aqui que eu vou passar pra vocês. E o Realidade Aumentada aqui, vocês têm que baixar o aplicativo do positivo. O nome é Realidade Aumentada Positivo, tá? Vocês baixam esse aplicativo. Sempre que aparecer esse código, vocês vão lá na página, leem. Fiquem com o celular apontado pra página, que vai aparecer uma realidade aumentada. É como se você pudesse quase tocar na imagem. É muito legal. Quem não fez, faça, tá? Por favor. Porque é legal. É uma forma divertida de aprender também, tá? Então, vamos lá para a revisão da nossa aula passada. Vamos lá. Foi o quê? Foi uma festa surpresa que eles estavam planejando, né? Pro Michael. Isso aí é Surprise Party. Vamos lá. Todo mundo repete, tá? Surprise Party. Muito bem. Mas pra ir numa festa surpresa, não pode entrar qualquer um, né? Tem que ter o quê? O convite, né? Invitation. Invitation. É o convite. Temos os balloons, para colorir e alegrar a festa. Os balloons. Os drinks, que são as bebidas, né? Suco, água, refrigerante. Aí, drinks envolve qualquer tipo de bebida, tá? Drink. Drink é bebida aqui. Tem a melhor parte, os presents, né? O presente que a gente ganha, que a gente dá. E tem aquele que não pode faltar. Quem é o cake? É o bolo, tá? O bolo de aniversário. Bem, revisamos algumas palavras. Agora, você abra, por favor, o seu livro na página 4, tá? Open your book on page 4. A tia vai colocar o áudio para vocês, tá? Uh-huh. Uh-huh. Get ready. Read, listen, and practice. Girls, Michael's birthday is next week. Let's do something. Oh, his birthday is in June, then. Yes, it is. We can buy him a present. I have a better idea. We can organize a surprise party. Great idea. Let's talk to his grandma after school. Michael has football practice. We can bring a cake, balloons, and organize party games. Yay! 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 Bem, então, eles lembraram que é o aniversário de Michael, tá chegando. Eles estavam organizando uma festa surpresa, né? Com várias coisas. Aqui eles falam, ó, vai ter bolo, cake, aqui, ó. Ela fala assim, ó, nesse quadrinho aqui. We can bring a cake, nós podemos trazer o bolo. Balloons, que são os balões. And organize party games. Lembra que a tia falou? Que eles têm o hábito, o costume de fazerem jogos, de festas, assim, de aniversário. Então, eles tinham que combinar isso tudo com quem? Ele fala aqui, ó. Ela fala. Ele fala aqui, ó. Grandma. Com a grandma dele, com a avó dele. Porque tinham que aproveitar que ele tinha aqui também, ele fala, ó. O treino de futebol. Então, eles tinham que ir lá, aproveitar que eles não estariam em casa, pra combinar com a avó dele essa festa surpresa. Ia ser uma festa, né? Eles estão super animados. Muito legal. Bem. Revimos aí o áudio dessa historinha. Page 5. Vamos pra Page 5. Aqui, ó. Um QR Code pra gente jogar. Aqui tem um joguinho, tá? A tia abriu e é muito legal. Se vocês quiserem abrir. Aqui é o joguinho. Tem um que é o joguinho e tem um que é a foto dessas palavras que a gente aprendeu. São dois. Aí, vocês abram e vejam qual é. Muito legal. Bem. Aqui, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. De acordo com aquela primeira história lá. Com essa história aqui. Nós vamos marcar verdadeiro ou falso. Você vai ler cada frase e vai marcar true, se for verdadeiro. E F, né? Se for falso. Se for falso. Claus birthday is next week. Michael's birthday is in June. Tomiko wants to buy Hina a present. The kids want to organize a surprise party. They decided to talk to Michael's mom. Então, a gente vai ler cada frase e vai ver se é isso mesmo que diz o texto, tá legal? Vamos para o próximo exercício, o 2. No 2, a gente vai precisar do áudio. Depois que a tia acabar de explicar como é que faz, a tia vai ensinar como é que acha esses áudios com o celular, tá legal? Enquanto isso, a tia vai colocar o áudio desse exercício, você vai ouvir a letra A, B, C e D e vai marcar a resposta certa em cada uma delas, tá? Ouça aqui agora o áudio com a tia. Your turn to listen and choose the correct option. Olá, Tommy, this is Anna. Hi, Anna, what's up? I'm fine, and you? I'm okay, I have to study. My math test is tomorrow. Mine too. Do you know Louise's birthday is on Saturday? Awesome, Louise is so nice. Any plans? There's a surprise party for her at my house on Saturday at 6 p.m. Can you help? Sure, what can I do? Can you bring some balloons? Of course, what color? Red and blue, her favorite colors. Okay, red and blue, Louise's favorite colors. See you at 7 on Saturday. No, Tommy, at 6 o'clock. I'll see you at 6 o'clock on Saturday. See ya. Bem, vocês viram, né? Que a amiga ligou pro amigo pra combinar, pra falar de uma festa surpresa que eles iam fazer pra alguém, tá? Aí nesse texto, nessa conversa, eles falam o nome da amiga, tá? Eles falam a hora que vai ser essa festa. O que que o Tommy precisa levar, tá? E depois eles falam da cor do que o Tommy precisa levar. Eles especificaram a cor, tá legal? Bem, agora página page 6. Abram na page 6 e vamos ouvir o áudio dessa página. Abram na page 6 e vamos ouvir o áudio dessa página. Abram na page 6 e vamos ouvir o áudio dessa página. Bem, então é isso, ó. E aqui embaixo, ainda nessa página, tem essa pergunta aqui. What about you? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Você vai completar aqui com o mês do seu aniversário. Lembra que o mês tem que ser com letra maiúscula, tá bom? E o que a gente tava falando, ó, dessa página aqui da página 5, realmente esse código aqui é do jogo. E na página 4, esse aqui que vem as palavrinhas com a imagem que a gente aprendeu, tá? Então na 4 e na 5 tem dois QR codes pra você ler e aprender. Tudo bem? Ah, o que eu ia falar? Eu ia explicar sobre o áudio. Nessa página aqui é como a tia pega o áudio pra vocês, ó. Na primeira página que não tem número de inglês, aqui tem um QR code com alto-falante. Você lê esse QR code, tá? E aqui vai aparecer todos os áudios dessa unidade, tá bom? Aí você, por exemplo, no exercício 5, que a tia passou pra vocês, era o áudio 16. Então a tia teve que ir até chegar ao áudio 16, entenderam? Então é muito simples achar o áudio, mas se qualquer dúvida, pode perguntar lá na agenda que a tia explica novamente ou manda outro caminho pra vocês, tá? O que for melhor. Então a nossa aula vai ficando por aqui. Vocês façam, por favor, ó, atividade da página 5 e 6 e envia foto pra correção, tá? Por favor, quem não enviou da semana passada, envie junto com essa. Quem já enviou? Ótimo, só enviar essas duas aí, tá legal? Muitas saudades, tá? Não vejo a hora de abraçar vocês, tá bom? Kisses!